Mas que isso? Olha aí, bicho. Um asno de duas rodas. Ou duas rodas e o... Olha o que vai acontecer com ele. Ele não larga da moto. Ele vai cair junto com a moto. Ah, não. O porra, bicho. Falei? Olha lá. Todo porra. Olha aí. Atenção, mulheres, como preparar um peru prensado. Olha aí. Nova receita. Na vida, você tem que escolher sempre o lado certo. Quando escolhe o lado errado, olha o que acontece na descida. Quando você escolhe o lado errado. Olha lá. Está vendo? Olha lá. Olha o tamanho, bicho. Olha o tamanho desse vestido, então. Olha o tamanho da criança, bicho. Olha lá. Olha a calcinha, o fio dental dela. Fio dental de hipopótamo. Olha agora, espelho meu. Existe alguém mais feio do que eu? Nossa, como eu sou feio. Existe um cachorro mais feio? Olha lá. Eu vou te pegar. Eu não gosto de você. Ô cachorro feio. Olha o que acontece quando ela acorda de ressaca. Essa gatinha. Ela mora lá. Olha aí. Enquadrada no próprio quarto. Essa também, bicho. Olha lá. Ô, olha lá. Isso aí. Vai pro quadro, né? Sabe quando você quer saber se você engordou ou não? Olha lá. Você não engordou, não. É só impressão. É. 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 É a punta que cresceu, é. E agora, galera? Vocês vão conhecer o antenor. O radical voador. E o ganso tarado? O ganso tarado está chegando. Presta atenção. Olha. Olha aí. E agora vocês ouviram uma emocionante partida entre jumentos. Bolis, boliche. Entre jumentinhos. Olha aí. E está de volta o trio sabonete. Olha o trio sabonete. Opa. Trio sabonete. Olha lá. Eita. Isso aí vai terminar de outro jeito, hein? Aí é o Marcinho. Olha aí. Falei. Olha lá. Banho matinal. Olha. Surpresa do filho querido. Surpresa do filhinho, a mamãe. Olha aí. Putz, a vida lá. Putz, a vida. Olha agora. Loira e muito inteligente. Acredite. Nem o Totó aguentou. O cachorro não aguentou, bicho. Olha lá. Aí, garoto. Desmatamento ilegal na fazenda. Denúncia. Putz, a vida lá. O encontro das quatro bolinhas. Essa é da risada porque não era o seu, né? É, então. Sabe aquela expressão, enfiando o pé na jaca? Olha onde surgiu. Surgiu desse lance aí, ó. Olha aí, bicho, né? Isso é que é meter o pé na jaca. Olha agora. Lava jato caseiro. É, tá ressaca do menino aí, ó. Parece um pica-pau, olha aí. Isso que é tomar no olho, ó lá. Chato direto, ó lá. Sabe aquele negócio de falar? Ah, pegou onde não devia. Olha onde não devia. E pegou, quer ver? Hum, ai, meu Deus. Mulher não dói muito. Dói mais quando nem come. Você já viu alguém mais esperto do que ele? Olha esse cara, ó lá. Nessa idade já é esperto assim, ó lá. Essa não, dele foi, ó lá. Eita. Lagarto para o almoço. Hoje tem lagarto. Olha o susto que a gordinha levou, meu. Nossa senhora. Saiu na fila do silicone e gastou tudo. Martelada. Olha o que uma martelada pode fazer, ó. Olha, bicho. Olha lá onde vai. É, meu. Olha lá. É o martelo, meu. Olha a coisa linda agora. Uma equipe unida pela burrice. Olha, menina, bicho. Olha como ela caiu. Que nem uma lagartixa. Olha lá. Coitada, meu. Olha aí que faz a inveja. Veja agora. É cachorro, é uma anta. Você descobre. Oh, coitado do cachorro. Meteu o fichinho dele. Na roda. Novo aparelho. Ralador de cachoeira. Ai, meu Deus. Puta, aí doeu mesmo, bicho. Olha o que vem ralando. Ah, deixou parte lá em cima, hein. Alguma parte tem que voltar para pegar o fortão. Olha agora. Desse esfria a cabeça, Julinho. Você está muito agitado, Julinho. Esfria a cabeça. Veja agora. Será que ela vai conseguir fugir? Olha aí. Linha direta. Esta meliante da quadrilha Rosinhas à vontade. Olha aí. Pink, pink. Olha aqui. Será que ela... Eita, não conseguiu. Olha aí. Sabe como é que nasceu a alavanca? A alavanca surgiu nesse dia. Olha como surgiu a alavanca. Mostra aí. Vai, Barbudo. Isso. Direto na bunda dele. Oh, louco, meu. Olha que forma inteligente de parar um trenó. Olha como é que se parou um trenó. Aí, está vendo? É assim. Vocês vão conhecer agora a gatinha de buzanfa de aço. Isso, olha lá. Quem ri por último, ri melhor também nas videocassetadas. Coitado gato. Olha lá. Cheio de água, o seu fó do gato. Aí, bicho. Olha o que aconteceu. Nem vou dizer que ela é loira. Nem vou dizer. Você viu aí? Quem tem um pai assim, não precisa de inimigo. Vê se é verdade. Olha lá. Olha o pai, andorinha. O meu andorinha deixou o rabo pra fora. Olha lá. Mas olha, bicho. Que pai anta. Oh, louco, meu. Essa aqui foi o amigo do Anderson que mandou. Baterista que sofre com o filho caçula. Olha aí. Olha lá. Filho caçula. Olha lá. Alegreia e a infância do caçula. Quem faz isso? Olha lá. Esse. Está vendo? Está vendo? Esse não. Esse é um cara que sabe enfrentar os obstáculos que aparecem. Olha como ele enfrenta bem. Olha lá. Eita. Olha o rocambole de tolzinho. Olha o que vai acontecer. Eu já falei pra prima não vir ao programa. Olha lá. Olha como é que está. Olha que situação. Olha a gordinha. Olha a mortadela, bicho. É a ponte do rio que cai. Olha o pudim de mortadela. Olha lá. Vai afundar a piscina. Presente carinhoso no aniversário. Olha lá. Mas olha o moleque. O cara engoliu até a lâmpada. Olha aí. É a vela. Jogada de campeão. Isso. Cuidado. Está com fome, bicho. Ih, esses cachorros pequenos é um perigo, bicho. Olha lá. Agora sim, ó. Jogada de campeão. Direto na orelha do moleque. Olha lá. Sapatada no aposentado. Ah, o aposentado. Olha o que vai acontecer com ele. Olha lá. Uh, olha o sapato da menina onde foi. Direto no porta. No porta de fundo. Mexeu onde não devia. Olha. Ai, olha o gato. Quer baixar o som. Baixou, olha lá. Batida dupla. Bateu a primeira. Não, não é possível bater a segunda. De novo. Olha aí. Onde ele vai parar isso aí? Olha lá. Tem um ditado que diz. Tudo que entra, uma hora sai. Veja. Putz, a vida, olha lá. Olha o moleque, meu irmão mais velho, olha lá. Olha o irmão mais velho segurando, olha lá. Ih, bicho. Saiu pelo ladrão, olha. Eu já conheço esse filme aí, hein. Brinquedo assassino. Cuidado, gordinha. É, gordinha. É, ó. Não sei se ele assustou com o brinquedo ou com a mãe. É. Acho que foi com a mãe. Homenagem ao Oscar Schmidt. Coitada, velho. Eita, olha lá. Atenção, tem anta de férias. Olha aí, gente. Olha lá. Olha, passa o réveillon, os caras bebem muito. Olha o que acontece. Putz, olha o que vai a testa dele, meu. Olha. Mostra aí pra meninada aqui. O que você faz com o ioiô? Mostra, carlinhos. Mas olha. Mas que coisa. Olha o cachorro do Maguila. Cachorro que luta boxe, quer ver? Mostra aí, gatinha. Olha lá. Olha o cachorro, onde foi. Olha lá. Nossa senhora. Olha que coisa linda. O amor do irmão caçula. O que é o Santa Claus? O que é o Santa Claus? O Santa Claus. Olha. Essa irmãzinha feia aí, a de óculos. Olha. Eita. São as vídeo cacetadas pra Fernandinha.